A campanha Novembro Azul, voltada para a saúde do homem, teve início nesta segunda-feira no PSF Vanessa Welter. O trabalho que vai durar todo esse mês, passará por todos os PSFs da cidade. Os atendimentos da campanha serão feitos pelo médico Inácio Jesus Ferreira. Bom, a princípio foi feito um trabalho de triagem em cima da população, certo? Qual que é o alvo da população? População masculina, todos os homens a partir dos 50 anos, correto? E homens a partir dos 45 anos, negros com comorbidades importantes, histórico de doença prostática na família, etilistas, tabagistas e com histórico de alimentação rica em gordura. Esse é o alvo da nossa população. A princípio foram triados cerca de 350 a 400 homens nessa faixa, nessa faixa de triagem, para a gente poder fazer a campanha. Que exames são feitos? A triagem prostática é feita com três exames. O toque retal, o ultrassom prostático, seja ele transretal ou transabdominal, e o PSA, que é um exame sanguíneo feito a partir de uma substância produzida pela próstata. Os exames, nenhum exame exclui o outro. O que isso quer dizer? Eu preciso dos três exames para que a avaliação prostática seja feita de uma forma global, de uma forma holística, de uma forma completa, tá certo? Então eu preciso do toque retal, do ultrassom e do PSA. Eu convido então a população nessa faixa etária que eu falei, homens a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos, com aquela característica que eu falei, triagem prostática é uma triagem muito importante, tá certo? Todo homem, a partir dos 50 anos, vai ter algum aumento de próstata importante. Todo homem, a partir dos 80 anos, 90% a 95% dessa população vai ter algum grau de hiperplasia prostática benigna, que é um aumento prostático sem significar câncer. E o câncer de próstata é o câncer mais prevalente na população masculina. E na maioria esmagadora das vezes, é um câncer sem sintomas. Existe muito preconceito por conta da realização do exame. A gente conseguir detectar essa doença em fases iniciais, corrobora muito para um desfecho positivo para o paciente. Então essa é a importância da campanha, de fazer um exame bem feito e de a gente conscientizar a população da maneira correta. O prefeito Maia Neto me chamou e pediu que nós realizássemos uma campanha fazendo busca ativa e realizando exames. Exames tanto do PSA como exame também do TOC. E se o médico achar necessidade também da ultrassonografia. Essa campanha, ela teve início hoje, né? Ela está começando aqui pelo PSF Vanessa Welter. Vai ser estendida em todos os PSFs. O público-alvo é homens a partir de 50 anos e homens a partir de 45 anos que tenha caso de câncer de próstata na família e que seja fumante. Ela está começando a dar uma palavra e... Obrigado.